Acabou nesse instante. O Inter dominou completamente as ações e venceu com três gols de Leandro Damião. Goleou, hein? Empurrou cinco. Vamos ver? Primeiro da partida saiu nesse belo passe de Oscar para Dagoberto. O segundo ótimo passe de Oscar. Ney chega até o fundo, toca para Dátolo, que coloca na cabeça de Damião. Damião rebentou contra ele. O Oscar também fez uma bela partida. No terceiro, boa jogada de Dátolo, que deu um novo passe para Damião. Só que nessa, o Vaca defende, mas a bola vai parar no fundo da rede. Quarto gol, Kleber, toca para Oscar. Oscar para Damião. 4 a 0. O quinto dele, do Damião, na Libertadores, o novo artilheiro da Libertadores. Agora o quinto gol do Inter na partida. Jô, que entrou no lugar do Damião, marcou.